Alex Responde 19 no ar, fica comigo. Alex Marquet fala e nesse vídeo eu respondo todas as suas dúvidas. Então tem dúvida? Deixe aqui abaixo que eu vou responder no próximo vídeo. Então vamos lá para a primeira dúvida do Alex Responde. Eu vou responder que vai ser uma da Michelle Carboni. Ela falou assim, olá, sou mais uma boa coisa, na verdade, tal, tal, tal. Ela falou que, na verdade, é uma sugestão porque você não faz um dia de mentor em grupo. Na sua cidade. É bom para mim e para você. Legal. Michelle Carboni, eu fiz já uma turma de mentor em grupo e eu devo abrir outra mentor em grupo agora em 2020. A mentor em grupo é muito legal porque todo mundo aprendendo em uma sala comigo, imersão de dois dias, top pra caramba. Então fica ligado, Michelle. Se você está querendo isso, ano que vem a gente vai fazer algumas. A próxima pergunta agora é do Alexandre Wolff. Ele falou, como faço para ter diversas fotos diferentes de um produto para fazer vários anúncios no padrão FIFO que você diz que precisa ter fotos diferentes? Meu produto só tem poucos ângulos para tirar foto e você recomenda todos os anúncios com fotos fundo branco ou alterar? Alexandre, é o seguinte, você tem que alterar as fotos. Use essas fotos com fundo branco, ok? Use novas fotos com fundo ambientado. O que é isso com fundo ambientado? A foto sem edição. A foto, de repente, o produto em cima da cama, você segurando o produto ou o produto no ambiente que ele é usado. Só isso. E se você não consegue fazer isso, faz uma moldura preta no teu anúncio. Faz uma moldura preta no teu produto para tentar usar uma forma de foto diferente. Porque de repente essa foto engate ou não, mas é testado, Alexandre. Bora para a próxima pergunta. De novo da Michelle Carboni, eu falo assim, Alex, obrigado por sempre nos ajudar. A minha pergunta é a seguinte, um produto meu estava começando a vender ganhando posição no ML e do nada a posição dele caiu muito. E as minhas vendas caíram e a cada mês caem mais. Minha reputação é verde e a conta está tudo certo. Trabalho com moda íntima e não consigo entender. Já fiz anúncio no Facebook para levar tráfego, para ver se ajuda em nada. Me ajude, por favor. Deixe-me agradecer um abraço. Michelle, eu não consigo analisar próximo, mas eu vou te dar alguns parâmetros aqui, tá bom? Primeiro, seus concorrentes que estão vendendo o mesmo produto que você. De repente eles criaram um produto melhor. Segundo, sazonalidade. É sazonal? Verão? Inverno? Pensa nisso. Que é normal cair mesmo, se for sazonal. Terceiro, o mercado de vigor gosta de velocidade. De repente você fez alguma mudança no teu anúncio que ele perdeu conversão. O ideal é o quê? Deixe o anúncio lá, crie um novo anúncio com EAN, EAN-BR, com um novo EAN, com uma nova descrição, legal? Assim que cria esse novo anúncio, use palavras-chave diferentes e taque-heads nele no primeiro dia. Ele deve ter uma resposta melhor que o teu anúncio antigo. Por que eu tô te falando isso, Michelle? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Podem ser diversos fatores. E o que eu quero te deixar de dica, Michelle, é o seguinte. Ciclo da riqueza. Você tem que estar sempre colocando novos anúncios, novos produtos, criar novos kits, novas duplicações. Todo dia. Não é de vez em quando, é todo dia. Porque dessa forma você vai estar sempre dando... Vai dar sangue que corre nas veias do teu e-commerce. Legal, Michelle? Porque de repente tá tudo muito bem, aí você não faz nada pra crescer, aí as vendas vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E você cai na estagnação. Espero que eu tenha entendido. Bora pra próxima! Fábio Roberto falou assim, Alex, prof. Alex, obrigado pelo prof. Consolidar um nome. Tenho minha conta com o CPF e gostaria de saber se já devo mudá-la pra começar a fazer nome. Nome e fantasia. Ou continua como está. Meu nome e sobrenome. Fábio Roberto, você quer a verdade verdadeira? O nome? Tá nem aí, cara. Principalmente dentro do Marketplace, esquece branding. Esquece fazer nome e marca. Pensa primeiro em ganhar dinheiro. Quando você estiver faturando 10 mil por mês, 15 mil, aí você pensa em mudar pra ME, pra fazer isso. Enquanto isso, Fábio, esquece. Faz dinheiro. Se preocupe em vender. Essa preocupação aqui não tem que ter. Fechou? Tem dúvidas? Deixa aqui no comentário que eu vou ler e vou responder nos próximos Alex Responde. Clique em curtir e compartilhe esse vídeo no teu WhatsApp, onde você tem amigos vendedores pra esse vídeo ir mais longe. E eu te vejo no próximo Alex Responde!